Hora de conversar com Mônica Bergamo, o assunto de hoje é a expectativa para a chegada de André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal, lembrando que a posse vai ser no dia 16, também conhecido como terça-quarta quinta-feira desta semana, e aí começa o recesso. Não vai dar tempo nem de enturmar, né Mônica? Bom dia. Pois é, minha cara, a chegada do André Mendonça no Supremo Tribunal Federal está sendo aguardada com uma enorme expectativa por colegas dele na corte, a posse dele vai ser na quinta-feira, dia 16, os outros ministros têm essa grande expectativa para saber, mais do que em outras vezes, né Megali, mas para saber de que lado do muro, para que lado do muro ele vai descer quando começarem as votações de grande impacto para o país. Um dos grandes testes do André Mendonça seria na questão do passaporte da vacina para viazantes que vêm do exterior. No sábado, como a gente antecipou, na Folha de São Paulo, e eu também comentei na programação do Band News TV, o ministro Luiz Roberto Rosso determinou que o passaporte é obrigatório para que o Brasil não vire um destino de negacionistas do mundo todo do turismo antivacina. O governo disse que vai cumprir de imediato, mas essa questão ainda vai ser votada pelo conjunto dos outros ministros do Supremo no plenário virtual. Por exemplo, o ministro Cássio Nunes, que ele é, segundo o presidente Jair Bolsonaro, 10% do próprio presidente na corte, o ministro Cássio Nunes já sinalizou que deve votar contra o passaporte da vacina alinhado com o presidente da república. Como votar o André Mendonça? Que em tese, segundo o presidente Bolsonaro, seria mais 10% dele ali no tribunal. O problema é que o André Mendonça não vai votar dessa vez, porque o julgamento vai começar no dia 15, na quarta-feira, e ele só vira ministro no dia seguinte. O julgamento vai se prolongar por dois dias, 15, 16, mas mesmo que essa votação, mesmo essa votação seguindo, ele não pode dar o seu veredito, porque ele ainda não era magistrado quando o julgamento começou. Eu chequei agora no Supremo, ele não vota nessa questão. Agora, oportunidades não vão faltar, né, Megali? E os ministros acreditam que ele vai se equilibrar muito no começo, dando sinalizações positivas ao governo Bolsonaro, se alinhando em algumas pautas, mas se descolando aos poucos do bolsonarismo. Ele que vai ficar 27 anos no Supremo, e a gente imagina que o bolsonarismo não vai ficar 27 anos no poder, né? Todo esse tempo no Brasil, só mesmo em ditaduras, né? Porque a democracia brasileira, ela tem sido marcada aí pela alternância de poder, premiando algumas forças com uma permanência mais longa no poder, mas ao fim e ao cabo, sempre permitindo uma alternância. Então, há uma menor expectativa em relação também a julgamentos criminais, se ele vai ser mais garantista ou mais punitivista, que o pessoal diz que é lava-jatista, né? Eu apostaria que, contrariando algumas expectativas, ele vai ser mais garantista, Megali por sinais que ele já deu internamente a outros colegas, e nas pautas conservadoras, religiosas, por convicções, ele seguramente vai se alinhar aí com pensamentos mais, que a gente define como mais conservadores. Mas, enfim, André Mendonça chegando, o que se sabe também é que ele deve ter uma convivência boa com todas as forças, ele tem uma personalidade suave, né, Megali. Eu, inclusive, consegui, na semana passada, ter uma rápida conversa com ele por telefone, quando ele estava no Rio de Janeiro, agradecendo a religiosos pelo apoio que eles deram, e foi uma conversa muito rápida, mas já percebendo que ele deve ter uma boa convivência com jornalistas, com políticos, com todas as forças sociais, né, ao contrário de alguns outros magistrados. Então, aí, André Mendonça chegando no Supremo Tribunal Federal, Megali. Muito, não deve ser fácil, né, Mônica? Deve ser mais ou menos que nem o primeiro dia, mas você chega, tem aquele monte de gente encapotado lá, parecendo o Batman, né, mal encarada. A gente começou a imaginar aquele chegando, né, com a lancheirinha, um papelzinho na mão, dá licença, moço, onde é que fica a sala da primeira turma? Aí, ele acha uma cadeira lá, o Gilmar bota o pezão assim, tá, pá! Tipo, tá ocupada, essa aqui tá ocupada. Essa tá ocupada. Aí, lá no fundo, o Cássio, o Cássio Nunes, oi, guardei uma pra você! Tá aqui, ó, senta aqui, senta aqui! Não deve ser fácil. Senta aqui do meu lado, todo mundo querendo que o André Mendonça seja do time, né, do vôlei, né? Na hora do... Será que no recreio ele vai ser escolhido? Na hora do recreio ninguém conversa, é até triste, né, o primeiro dia de aula, mas enfim. É... Boa sorte pro... Pro novo ministro. Boa sorte pra gente!